Parte Luiz Fabiano, mais uma cobrança de pé direito, defende Cássio! Autorizado, bate o Rogério Ceni, pé direito! Vem para a cobrança, batida! Vai para a bola, o Rogério Ceni morreu, bateu o Cássio! A Lanca Tec morreu, bateu o Cássio! Cícero, Cássio, Cássio! O Araru, no zagueiro, bateu de pé direito! Bala lentamente, espera a reação do Cássio, Cássio! Paradinha, para a dona Cássio, espera, vem Cássio! Pegou Cássio! Deu uma seguradinha, outra, pé direito na bola, defendeu o Cássio! Se o Lizeiro não fizer, acaba, partiu, bateu! Dudu parte, bateu, Cássio! Vai para o terceiro pênalti, bateu! Ele encontra Cássio, bateu o Domingues, Cássio! Cássio! Com fé no pé! Partiu, pé direito na bola, pega Cássio! Fabrício, Cássio, defendeu! Aí o Madson, ele na bola, pé direito! Vilha, correu, bateu! Ramírez vai para a bola, vai para a bola, vai Cássio! Vai para a bola Felipe Luiz, pé esquerdo, Cássio! Para a bola, pé esquerdo, bateu! Partiu para a bola, camisa 6 do Remo, Cássio! Hulk, bateu! Partiu, Paulinho, boia, bateu! Partiu, Benítez, bateu! Autorizado, vai para a bola, Cássio, Cássio, Cássio! Tchau! Tchau!